Eu sou o Alan Al, novo treinador com muito orgulho do Novo Horizontino. Fui zagueiro, fui atleta profissional durante 14 anos e sempre tive prazer, sou apaixonado pelo futebol e a gente espera que nessa nossa caminhada, nesse início de caminhada, a gente já tem essa sinergia, essa sincronia, buscando sempre o melhor pro Novo Horizontino e sendo feliz junto. Eu acho que esse é o objetivo principal de nós, a comissão dos atletas, é fazer a felicidade do torcedor junto com a nossa dentro de campo. Com a missão cumprida, confronto direto, tem que assumir a responsabilidade, vambora, estamos juntos lá dentro, todo mundo. Eu procuro ser um cara muito intenso, levo muito a sério o treinamento, o trabalho durante a semana, pra que a gente possa chegar nas partidas na melhor condição possível e ao mesmo tempo também vejo muito o lado humano do jogador, de você saber cobrar, mas também saber elogiar, saber dar confiança pro atleta, que eu acho que sem confiança o jogador dentro de campo, ele rende muito pouco do que pode render. Então essa mescla aí a gente procura fazer até porque era dessa maneira que eu gostava que me tratassem quando eu era atleta. E gosto que o meu time seja dessa maneira, com intensidade, com competitividade, que goste de jogar. Eu acho que isso é fundamental, se sentir confiante e sentir prazer dentro de campo pra que você possa render. Futebol é jogar com objetividade, eu falo às vezes brincando pros nossos atletas que futebol não é ginástica artística, que ganha nota, ganha ponto por apresentação. Futebol é buscar o gol, é buscar a vitória a todo momento, saber das limitações perante algum adversário ou outro que tenha uma qualidade técnica diferente e acreditar sempre que independente da circunstância, independente do adversário, a gente tem condições sim de vencer. Tomar decisão inteligente, tomar decisão coletiva, pensando no time e não o que é melhor pra nós não, pensando no grupo. Eu fui formado nas categorias de base do Curitiba dos 11 anos aos 23 anos praticamente, ininterruptos. Foram muitos anos no Curitiba, logo depois eu saí pra França, joguei na França numa equipe da segunda divisão, tive uma experiência muito boa lá, voltei pro Brasil jogando no Botafogo do Rio, onde tive a felicidade de passar momentos mais felizes do que decepcionantes. Tivemos um rendimento ruim em 2002, onde teve a queda, mas já em seguida, em 2003, conseguimos o acesso. Logo em seguida fui pra fora do país novamente, pra Coreia do Sul, voltei pro Brasil novamente pro Curitiba. Depois do Curitiba, trabalhei no interior do Paraná, no Rio Branco de Paranaguá, uma cidade natal, minha cidade natal e litoral do Paraná. Em seguida fui pra fora novamente, fui pra Grécia, vou trabalhar no PAOC, também trabalhei na Itália, na Triestina. Foram experiências que fizeram a gente criar uma personalidade, uma casca. Tive o prazer de trabalhar com grandes treinadores do futebol brasileiro, Abel Braga, Cuca, Lever Kupi, Ivo Vortman, Ricardo Gomes, Joel Santana, Antônio Lopes. Eu acho que isso me deu um direcionamento, tirando um pouquinho de cada, tirando aquilo que a gente via como as virtudes e procurando melhorar sempre de uma maneira também didática, através de cursos, de estudo, de formação. Então a gente procurou aliar essas duas coisas. Um momento ruim, todo mundo passa dentro de campo, a diferença é saber como é que supera esse momento. Nós iniciamos a primeira oportunidade que eu tive como treinador de futebol profissional foi no Rio Branco, de Paranaguá, em 2011. Logo em seguida, eu fui para Curitiba trabalhar nas categorias de base há três anos e isso me deu também um conhecimento muito bom de você trabalhar com jovens atletas em formação. E daí fiz outro caminho que eu acho que era necessário, trabalhar em time do interior com menor qualidade, com menos estrutura, fundamental para que a gente pudesse ter uma formação e uma leitura muito grande do que acontece no futebol de uma maneira global. Acho que um dos melhores momentos foi no Paraná, de início, onde em 2020 a gente fez um primeiro turno espetacular, sempre entre os quatro primeiros colocados, mesmo com uma equipe muito modesta, onde era uma das candidatas ao descenso, já de início, e a gente conseguiu surpreender. Logo em seguida, a gente foi para o Cuiabá, onde a gente deu sequência no trabalho, conseguimos o acesso e a partir desse acesso, realmente, as portas se abrem, você se consolida no mercado e tem uma visão maior do que são as conquistas dentro do futebol, principalmente como treinador. Então é isso que eu procuro sempre passar para os atletas. Eu acho que o que te faz passar de nível, de patamar, subir um degrau, são as conquistas e é isso que a gente vai buscar sempre. Nenhuma equipe do mundo domina o jogo 95, 100 minutos. Nenhuma, nenhuma. É saber como é que passa esse momento ruim. Eu falei numa das últimas entrevistas minhas que a perspectiva é positiva porque o histórico do clube, desses atletas, ele é positivo e do nosso trabalho também ele é positivo. Então acho que unindo essas duas situações, juntamente com a nossa torcida, juntamente com a nossa diretoria, com a presidência, todo mundo pensando no mesmo objetivo, acho que as perspectivas se tornam maiores e mais fortes. É uma missão difícil, mas não impossível. Enquanto tiver essa possibilidade nós vamos lutar até o fim, mesmo com pouco tempo de trabalho, procurando passar para os atletas em todo tipo de trabalho, seja de campo, de vídeo, de palestra. Aquilo que a gente entende como ideal para a gente sair dessa situação e voltar a vencer, voltar a jogar bem. Sabemos que é um processo, que são etapas que tem que acontecer. E aí a nossa missão é procurar acelerar essas etapas para que o mais rápido possível a nossa equipe esteja, se não no ideal, próximo do ideal, daquilo que a gente entende como necessário para a gente ser uma equipe competitiva e vitoriosa. E não é onde nós gostaríamos de estar, mas é fundamental agora a união de todas as forças. E o torcedor aqui de Novo Horizonte sempre foi o diferencial, sempre foi o 12º jogador, sempre apoiou. Lugares que eu tenho ido, almoçar, jantar, o que eu mais escuto é estamos juntos. Estamos juntos, vamos juntos, vamos até o fim, vamos acreditar. E eu acho que a palavra se resume a isso, nós estamos juntos. Esse apoio, essa confiança, mesmo num momento difícil, mostra muito o perfil do nosso torcedor, que é um torcedor apaixonado, independente da circunstância. Então esse apoio, essa presença vai ser fundamental para que a gente possa ir na próxima partida buscar a vitória e buscar uma virada aí na competição.